PODCAST Começando mais uma edição do PODCAST Mão, o seu noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista O único podcast, o primeiro e único podcast da internet mundial E é importante que se fale mundial sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista E que fala exclusivamente do Corinthians Feito por corintianos e para corintianos Começa assim o PODCAST Mão número 152 Comecei bem, Márcio Ramos Bom dia, boa tarde, boa noite Belo, bom dia, boa tarde, boa noite Pra você, Vitor Guedes, nosso Vessone, Teleco Começou hiper bem Você já começou logo falando de Mundial E Mundial a gente tem Então, melhor impossível Falar do Corinthians que tem Mundial E de um Corinthians que fazia tempo que a gente não falava assim Porque geralmente a gente tem feito programa Dizendo, ó, foi bem, jogou mal, jogou bem Venceu, perdeu, empatou, classificou, não classificou, foi campeão Hoje a gente tem tempo de falar de um Corinthians Que se prepara com uma semana cheia Tá tendo pra jogar no fim de semana mais uma do Brasileiro A sua segunda participação, acho que é legal Pra quem não acompanha a gente no Twitter A grande maioria dos ouvintes que ouvem o podcast Nos acompanha no Twitter Arroba podcast mão Mas pra quem não acompanha Olhem lá a nova capa do Twitter Que eu coloquei lá essa semana Eu passei pro nosso estagiário E quem fez a capa Foi o Iago Passos, nosso ouvinte Parabéns ao Iago Passos Uma capa especial Com a conquista do título do Campeonato Paulista E essa capa vai ficar até a próxima conquista de título Que deve vir no dia 3 ou 4 de dezembro Ou 5 de dezembro Sei lá, quando termina o Campeonato Brasileiro Mas em dezembro No próximo título Sul-Americana Ou na Sul-Americana, quem sabe Mas vai ficar essa capa do título do Campeonato Paulista Obrigado ao Iago Passos Que é nosso ouvinte E faz essas capas pro podcast mão Porque ele gosta do programa E faz porque ele gosta da gente Isso que é legal Assim como nossos apoiadores Que nos apoiam porque gostam da gente Ganham prêmios Participam das promoções Conhecem os ídolos do Corinthians Os jogadores, os ex-jogadores Mas principalmente são apoiadores Porque gostam do programa E a gente, na maioria das vezes, fala bem Às vezes a gente bate Porque a gente quer o bem do Corinthians A gente não bate porque a gente tá torcendo contra Não é mesmo, Vitor Guedes? Às vezes o torcedor fica bravo com um ou com outro Porque a gente fala mal de um jogador ou de outro Mas porque a gente quer que melhore cada vez mais o Corinthians E a gente gosta do Corinthians vencendo Não é não, Vitão? Olha, bom dia, boa tarde, boa noite Quem fica bravo é quem vai torcer pro time da Vila Sônia Do Jardim Leonor Porque é muita fronhice Ah, não pode falar mal Bacana, a gente fala bem mal de quem a gente gosta Quem a gente não gosta a gente ignora E o podcast monta em Mundial Eu gostei da abertura Enfim É o seguinte Eu falo bem mal de quem eu gosto Quem eu não gosto eu ignoro Eu gosto muito do meu time Que eu não declaro, né? Eu escondo muito bem meu time, né? Mas o... E pra mim Embora não trocarei de time jamais Em qualquer divisão Na pior das fases O meu objetivo sempre é cornetar Pra deixar ele sempre em primeiro lugar Se tiver em segundo lugar O corneta ser o primeiro É assim que eu acredito e faço O jornalismo é oposição O resto é armazém de secos e molhados Diria Milor Fernandes Eu gostei muito de um ouvinte Que escreveu no arroba Podcast de mão no Twitter Escreveu Marco Belo e Vessone No início do ano Elogiaram os treinos do Fábio Carilli Porque você vai ouvir por aí Muita gente, né? Ah, porque Inclusive tem apresentador De canal a cabo Pago Famoso aí Que é bom jornalista Até, mas que nunca foi num treino Que falou Ah, Fábio Carilli não vai dar certo O Corinthians com ele Não vai pra lugar nenhum Só porque não gostou do nome dele Porque nunca viu o cara na frente Nunca falou Não sabe nem como é a voz do cara E já saiu criticando E o Vessone e eu A gente O Vessone durante muito tempo Pelo jornal Lance E eu pela Rádio Transamérica A gente acompanha os treinos do Corinthians Então a gente falava Que o Fábio Carilli Treinava bem O treino dele era bom Pode ser que dê certo no jogo Pode ser que os jogadores Compreem a ideia Pode ser que não dê Mas o treino dele era bom E a gente fala o que a gente vê Porque a gente tá lá dentro, né Vessone? Achei legal O ouvinte lembrar disso Porque às vezes Muita gente não lembra Quando a gente fala as coisas Antes delas acontecerem Acabou que deu certo O Carilli tá aí firme e forte E outros treinadores Já caíram E outros balançam no cargo Não é não, Rodrigo Vessone? Bom dia, boa tarde, boa noite É, é isso mesmo, Bela A gente, assim, a gente erra também Obviamente Faz parte Somos seres humanos Mas muitas vezes a gente acerta também E é muito legal quando Quando alguém lembra isso De que a gente De uma maneira ou de outra Também acertou Quando pouca gente falava, né Sobre o assunto e etc Então Eu acho que É um reconhecimento nosso Que eu acho que faz Faz bem pra gente Mas a gente aceita as críticas também Porque Certamente a gente errou muito E vai errar muitas vezes ainda Porque isso faz parte Acho que de qualquer profissão E não ia fugir muito da nossa, né É É o que eu falei A gente elogiou, por exemplo Nesse exemplo específico O treino do Carilli Não quer dizer que o time Ia ganhar o Campeonato Paulista Que a gente sabia que ia dar certo Podia dar tudo errado Mas o treino era bom Assim como a gente falava Que o treino do Cristóvão Borges Era uma bosta Que o treino do Osvaldo Oliveira Era uma merda Que ele parou nos anos 70 O treino do Cristóvão Borges Era cruzamento na área Chuveirinho, cabeçada E olha lá E pique de 10 metros Tipo Quando a gente começou A criticar o treino do Cristóvão Borges Ele mandou construir um muro Lá no CT E fechar o treino Em vez de melhorar o treino É verdade É o Trump O Trump da Fiel Era o Cristóvão Borges Construiu um muro Lá na entrada do CT Pior que é verdade Literalmente construiu um muro Pra ninguém ver mais o treino dele Que era uma merda E pode melhorar Nada contra o Cristóvão Nada contra o Osvaldo Eles podem Assim como o Tite Fez o ano sabático na Europa E aprendeu novos treinamentos Enfim Eles podem também Se reciclar Tem muito jornalista E eu cito sempre o Silvio Luiz Como um cara Que é consagrado Na profissão Um cara que já tem nome Não precisava nem estar trabalhando Tem dinheiro Tem tudo Se quisesse Ficava em casa Mas Ele tem rede social Ele é ativo Nas redes sociais Isso eu acho muito legal Ele fala Sobre diversos assuntos Ele ajuda Muitas pessoas Porque ele retuita Jornalistas Que às vezes Tem muito menos seguidores Do que eles Do que ele E ele é muito seguido Por personalidades Daí quando ele Retuita algum jornalista As personalidades Também acabam retuitando Enfim É um cara que se atualizou E algumas pessoas Mais antigas Mais velhas Se atualizam Outras Param no tempo Mas enfim Não é esse o assunto do programa O assunto do programa É Esporte Clube Corinthians Paulista E Você já ouviu Bom dia Boa tarde Boa noite Do Vessone Do Maércio Do Vitão Eu já estou falando demais Então vou chamar Aquele que ainda não falou O Teleco Que não pode estar conosco Ao vivo hoje Mas Gravou A sua mensagem Aqui no podcast Timão Falando sobre As novidades Do Corinthians Fala Teleco Bom dia Boa tarde Boa noite Amigos do podcast Timão Gostaria de falar um pouquinho Sobre a chegada de Cleis E como foi essa Negociação O impacto Que pode ter no Corinthians O Cleis Ele chega para um valor Eu diria Relativamente caro 3 milhões e meio De reais Mas parte dos passes De Léo Arthur E Claudinho Falando Sinceramente Muito dificilmente O Léo Arthur Seria aproveitado No Corinthians Depois de não sei Quantos empréstimos Talvez ele venha a ser Pelo menos Um jogador Médio No futuro Mas por enquanto Não vejo espaço Para ele no Corinthians Está indo para um time Estruturado Que é a Ponte Preta Que desenvolveu Muitos jogadores Esse ano Esses anos todos Você vê Tanto para o Corinthians O Corinthians Adquiriu vários Jogadores dele Também pelo relacionamento Com o Fernando Garcia Da elenco Mas em outros times Também tem aí Jogadores da Ponte Preta Que se destacaram E estão indo bem E como o Corinthians Mantém boa porcentagem Tanto do Léo Arthur Como do Claudinho Que nunca realizou O potencial Que se esperava dele Acho que Pode ser um bom negócio Para o Corinthians Especialmente Em vendas futuras Com relação Ao Clayson O Romero É odiado E amado Mas o Romero Também faz Para merecer O Romero Ele luta muito Ele trabalha muito Na recomposição Faz grandes jogadas Às vezes E faz jogadas Terríveis também Então Num momento Ele está matando Um corto ataque No outro Está fazendo Uma retomada De bola Um grande passe Fica difícil Eu acho que Dentro do que tem Você pode ver Que o Romero Passou por vários técnicos Nunca estourou Mas Também Não deve ter Ninguém melhor Quando o Romero Não está em campo O Corinthians Está indo mal Agora É apostar em Clayson Que é muito rápido Se posiciona Muito bem Parece muito atento Ao jogo Que é a característica Que o corintiano gosta Mas Também não parece Nenhum Crack Das multidões Vamos ver Dentro do futebol brasileiro E seu nível atual Acho um reforço Válido Achei um pouco caro Mas lógico Se ele jogar bem Tudo isso Se apaga Para domingo Aposta em Coríntios 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 2 Vitória 1 Vai Coríntios Pois é Vessone O Teleco Falando aí Do Clayson Que deve chegar Já fez exame Está tudo certo Você deu essa informação Eu também coloquei Lá no meu timão 3 milhões e meio De reais Mais o Claudinho E o Léo Arthur O Claudinho 70% Continuam Pertencentes ao Corinthians O Léo Arthur 50% Continuam Pertencentes ao Corinthians Eu Que tinha criticado No último podcast Eu acho que todos nós Criticamos Que era uma quantia Muito alta A ser paga Pelo Corinthians Eu continuo achando 3 milhões e meio Muito Mas a pessoa Que me falou A respeito da negociação Lá no Corinthians Usou a expressão A perder de vista Ou seja Vai pagar 200 mil Depois 100 mil Depois 300 mil Depois não paga A gente está ficando Acostumado Infelizmente O torcedor corintiano Está ficando acostumado Com isso Em relação aos dois Jogadores que foram Para a ponte Eu achei bom o negócio Porque a ponte Vai valorizar os caras No Corinthians Eles não seriam valorizados Ia acabar É o contrato deles Acabando Eles iam sumir Iam para algum outro clube Pelo menos na ponte Se eles jogarem bem O Corinthians Lucra 70% com um 50% com outro Eu achei Melhor negócio Do que se tivesse Emprestado Como emprestou Por exemplo O Luca E o Iago O que você acha Vessone? Ah, Belo É uma visão boa Sua assim Por exemplo Lembra aquele Marcelinho Atacante da Copinha Que rodou pelo Ituano Fez até aquele gol Do Palmeiras Numas quartas de final De Paulista Foi campeão É isso Campeão O Corinthians não ganhou nada O cara está rodando Pelo interior Não virou nada Já não tem mais Os direitos econômicos Do cara Esse foi só um exemplo Tem milhares Mas enfim Tem dezenas Pelo menos Certeza Nesse caso Os dois Os dois Os dois vão poder jogar Série A Do Campeonato Brasileiro Daqui a pouco Numa dessa Pinta ali Uma proposta Ou do exterior Ou mesmo De um clube grande Do Brasil E o Corinthians Pode até decidir Ó Mantenho meus quarentinha Aqui Quero manter meus quarenta Já no próximo clube grande É assim que muitos clubes Fazem Pra poder manter ali Ganhar seu dinheiro No futuro Eram dois meninos Que Que você provavelmente Não vai usar Porque Já tem muitos Garotos na base Já sendo utilizados E aí Mais esses dois Dificilmente Isso ia acontecer mesmo Eu não vejo De maneira ruim Isso Você segurar Esses direitos econômicos E dar uma Série A De visibilidade Pros dois caras Jogando na Ponte Preta Eu também realmente Não vejo nenhum problema Quanto a isso Pelo contrário Eu até gosto Dessa situação A gente discutiu muito O valor dos 3,5 De reais Que aí sim Já Talvez foi muito mesmo Em relação ao jogador Independentemente Desses outros dois Talvez poderia ter sido Um pouco menos O fato de ter parcelado Já ajuda Já minimiza um pouco Mas mesmo assim Pela situação atual Do clube E não é fácil De pagar Mas eu Em relação aos dois Eu não desgosto Disso não Eu vou jogar Para vocês três Quem quiser Por favor Peça a palavra Rodrigo Vessoni Maércio Ramos E Vitor Guedes Porque Eu não tenho Capacidade Para responder A pergunta Que eu vou fazer Por que Catsu O Corinthians Não paga ninguém E está sendo levado A justiça Por empresários Por outros clubes Não pagou Marlone Não pagou Guilherme Não pagou Casim É uma escolha Do clube Contratar e não pagar O Roberto Está mandando Segure Que fique a dívida Para o próximo presidente Que se foda Alguém Por favor Explique Porque eu não tenho Explicação Para isso Eu também não tenho A resposta Eu só vou colocar Porque é uma coisa Que deixa a gente Abismado mesmo Eu acho que o Corinthians Mas não é só jogador Não é velho Não é velho Porcegão Só uma informação Não é só jogador Parece que não está pagando Nem fornecedor Telha Não tem dinheiro É mal administrado A parte financeira Do clube Além de não ter o dinheiro Ela é mal administrada Não tem Não sei o que se faz lá dentro Ah mas a arena consome tudo Puxa vida Então foi tudo mal projetado Desde lá de trás Agora o clube Não pode falir Não pode O futebol Ficar Deus dará como está E não pagando ninguém E cada dia É um processo novo Falta de pagamento E agora o Vitão Está trazendo aí também Que fornecedores Não estão sendo pagos É uma matéria Só para a gente dar o crédito Foi o UOL Né Vessoni Que deu esse negócio da telha Foi o UOL Eu não lembro É na verdade sim Eu li Mas eu não dei o crédito Porque eu não sei Não lembro Foi o site da ESPN Que fez Foi a ESPN É Esse negócio da telha De verdade também Eu vou te falar uma coisa Assim Não estou Querendo ser um budismo De nada Mas é É uma situação Que o Corinthians É meio terceiro No processo Um negócio De 17 mil reais São essas empresas Que prestam serviço A qualquer empresa Que presta serviço Não só a clube A qualquer coisa E que depois Se acha no direito De processar A torta e a direita E ali Achou no direito De processar Por 17 mil reais Isso daí O jornalista Ele entra no site Do TJ De São Paulo Põe o nome Do Corinthians No Busca Ou CNPJ E pega lá Os processos todos E começa assim Mas todos os clubes Se você pegar E pôr o nome Do Palmeiras O nome Do São Paulo E do Santos Todos tem O que tem De coisa Trabalhista O que tem De coisa De processo Enfim Ô Vessone Eu também não quero Ser um budismo Da empresa Mas se alguém Tivesse me devendo 17 mil reais Eu ia pra justiça Também Não Bela O que eu estou Dizendo é o seguinte O que eu acho Só É que nesse sentido Foge um pouco Do assunto Futebol A própria ESPN Deu a matéria Dos jogadores Daquela situação Que o cerco Estava apertando Que os juízes Tinham coisa Beleza Faz parte Acho justo É jogador Está no contexto O que eu estou Dizendo assim Essas partes Administrativas Se você colocar Ali no Busca Do TJ De São Paulo Qualquer um Pode fazer isso Eu mesmo achei Esse processo Pus lá Corinthians Era o último Processo do dia Era o último Que apareceu lá Estava lá 17 mil reais A empresa Por telhas Assim Deve ter É um monte Aí eu fui Tinha do Palmeiras Tinha um negócio Lá de Era uma empresa De licenciamento Que o Palmeiras Não concordou Em pagar O royalties Que a empresa Colocou E os caras Meteram no pau Pedindo dinheiro Do Palmeiras Então assim É uma boa pauta Para o meu timão É uma boa pauta Para o meu timão Outros clubes Também tem processos Parecidos E ninguém divulga Olha que beleza É Não é nem questão Assim De outras Assim Por isso que eu estou dizendo Eu não quero ser um Budsman Mas assim Eu acho que de verdade Foge um pouco Esse tipo de coisa Assim Por ser umas Situações administrativas Em relação aos clubes De futebol Porque existem Muitos processos Muitos Basta Quem estiver Escutando E tiver curiosidade Entra lá Põe no Google TJ Entra lá No Busca E põe lá No Fórum Cível Escolhe lá Um fórum Lá aqui de São Paulo Cível E vai pôr Corinthians Ou pega o CNPJ Na internet Põe Palmeiras O São Paulo É mais difícil Porque o São Paulo É um nome muito complicado Porque é o nome da cidade Você tem que pegar o CNPJ De São Paulo E aí vai aparecer Um milhão de coisas Então assim É que quando entra Nessa vibe Assim Que aí entra a pergunta Que você está dizendo Como começa Certamente Se não tivesse Esses Processos Todos De jogadores Essa também Não seria uma matéria Não teria feito Essa matéria Até porque Não tem nada a ver Ela só foi pro ar Ou então É isso Porque vai elencando Uma na outra É isso Esse é o problema De tudo Entendeu Ela só existiu Essa matéria Porque ela elencou Dos jogadores Também Que não foram pagos Então Esquecendo a telha De lado Essa discussão Você Conseguiu Colocar um ponto Importante Você tem toda a razão Tirando a telha Vamos tirar a telha Mas a sua pergunta É muito pertinente Agora E jogador Eu também não sei Responder não Eu também não sei Responder direito não E de verdade São valores Que para um clube De futebol Não são nem altos Ao todo Se eu não me engano Ou eu olhei errado Ou juntando tudo Dá 4 milhões de reais Juntando tudo É uma administração 3 milhões E alguma coisa A não ser Que seja uma estratégia jurídica Deixa aí os caras reclamarem Não sei Eu estou chutando aqui Porque eu também Eu me fiz essa pergunta também A sua pergunta é muito boa E eu me fiz essa pergunta Mas enfim Eu não consigo responder De verdade Eu não consigo responder Eu não falei com ninguém do clube Para saber se é estratégia jurídica É ruim para o clube Porque é ruim Pode ser até uma estratégia jurídica Deixa cair lá Para a última instância Daí a gente Em dezembro A gente paga Mas porra Para a imagem do clube É péssimo isso Porque porra Você comprou o casinho E não pagou Você é mal pagador Então o casinho É uma merda Não devia ser contratado É ridículo Mas a questão É o que o Belo falou Ninguém que estudou direito Então exatamente Ninguém que estudou direito Só que assim O Corinthians durante muito tempo Perdeu o jogador Na negociação Porque não pagava em dia Porque não tinha estrutura Depois mudou isso O Corinthians ganhava na dividida Agora que jogador Que empresário Vai colocar jogador no Corinthians Se dependendo paga ou não paga É péssimo Para a imagem do clube É péssimo Para novos negócios É péssimo Até financeiramente Para o Corinthians Esse tipo de Se for uma estratégia É uma estratégia De débil mental Pelo menos notícia De salário atrasado Não tem né Vitão Salário atrasado Não mas eu digo assim Não mas cara Você vai vender um jogador Que não paga Que clube vende É Nenhum clube mais Vai querer fazer negócio Com um clube Que não paga Não pagou os últimos cinco É a imagem é péssima né Fornecedor Corinthians é É o seguinte Não tem dinheiro O Casinho Falei que eu não gosto dele Mas a questão não é Ele podia ser o craque A questão é Não tem dinheiro Não contrata É uma coisa meio óbvia né Não tem dinheiro Para pagar Não paga Não traz Não pode ser assim Traz Se der certo A gente paga Se não der Não paga Isso é um absurdo né Em cima disso Vitão A gente vai passar Para dentro do campo Porque tem Tem ouvinte que gosta De ouvir esse tipo De discussão Tem ouvinte que só gosta De ouvir lateral Ponto esquerda É Coisa de dentro do campo Então daqui a pouco Só para avisar Esse ouvinte A gente aqui Tenta agradar a todos Daqui a pouco A gente vai falar Dentro de campo A equipe que pega O Vitória Só está treinando né Bela Mas só para Eu particularmente Acho muito importante Esse tipo de discussão Porque o ouvinte Corintiano Até porque isso Influencia no campo Não é Bela Sim Influencia no campo Se você contrata No contrato Se o cara vai jogar Ou não jogar O que interessa No fim das contas É o campo Mas isso tudo Influencia no campo Outra O podcast Monta aqui para isso Porque o ouvinte Corintiano Que ouve o podcast Aqui pode se aprofundar Nesse tipo de discussão Nos outros programas Que tem dois minutos Sobre o Corinthians Três minutos Sobre o Corinthians Só Não tem como se aprofundar Nesse tipo de discussão E aqui a gente está Se aprofundando Por isso que é Que é importante A gente falar isso No podcast mão Que é um programa Exclusivamente Sobre o Corinthians Agora Elencando nesse negócio De dívida E nossa A bandeirinha do jogo Do Palmeiras É linda hein Estou vendo agora No Sport TV Deu um close Na bandeirinha Palmeiras Internacional 19 minutos e 30 Do primeiro tempo 0 a 0 Estou torcendo para o Inter Enfim Voltando A discussão Até me tirou A concentração Aqui Estava falando Mas terminou 1 a 0 Para o Palmeiras Só para te informar Foi 1 a 0 Para o Palmeiras Mas a bandeirinha Foi até o final Estava torcendo Para o Inter Volta para o Corinthians Torcida em VT Não adianta muito As vezes a gente fica Torcendo no VT Para a bola entrar Já aconteceu várias vezes Jogo que eu trabalhei Eu chego em casa Vou ver O replay do jogo Fico torcendo Para a bola entrar Mas enfim Devendo Para quem está devendo Vessone Vai comprar o Pablo Como? Eu acho que vai dar um jeito Belo No fim das contas Eles vão dar um jeito Porque Eles sabem que não pode perder Que é um jogador Que se enquadrou Ao clube A torcida Ao ambiente É um cara É um cara muito profissional E 10 milhões de reais Não é um valor Tão absurdo Para um zagueiro Que vai poder Te resolver a vida Durante um bom tempo Se você quiser 2 anos 3 anos O Malcom pode entrar Nesse negócio Vessone Pode ajudar o Corinthians De alguma forma A contratar o Pablo Pelo que falam Pelo que falam sim O Corinthians Guardou parte dos direitos Do Malcom E aí você Poderia ceder Essa parte Desse direito Enfim Acho que Devem fazer Algum tipo De negociação Você pode pegar Empréstimo Com algum outro Empresário Enfim Como infelizmente Acontece com os clubes Mas eu acho Que de alguma maneira Eles vão dar um jeito Eles não vão Perder um jogador Desse Porque certamente Se der uma brecha E não pagar Vai aparecer O que vai aparecer De clube brasileiro Não precisa nem Ser do exterior Só os concorrentes Brasileiros Atrás E tentando tomar Ele do Corinthians Vai ser uma grandeza Então Você como dirigente Sabe disso E não vai querer Perder o cara Para outro clube Aqui do Brasil Enfim Aqui de São Paulo mesmo É Seria uma exceção Muito grande Com o do torcedor E você tenta evitar Isso Ao máximo Assim Como dirigente Isso é meio normal Tanto É o caso Do Michael Ao lado de São Paulo O São Paulo Se viu ali Numa semifinal De Libertadores O Porto Ficou na dele E falou Amigão Eu só quero 22 Ou você me dá 22 milhões Ou ele está Fora desse jogo Aí você Você como dirigente Vai fazer o que? Você não vai pagar O time vai ser eliminado E vai culpa em você Ou você fala Beleza Eu me viro Pago Vou fazer esse absurdo De pagar 22 pau Num zagueiro Pago Tira o tiro meu Da reta Foi o que O diretor De São Paulo Fez O Corinthians Fez isso Com o Sheik Também Quando o Sheik Colocou O tesouro No pescoço Dos caras Na véspera Da recopa O Corinthians Tinha ganhado De São Paulo De 2 a 1 No Morumbi O contrato dele Até o final do ano Ele sabia Que ali era o último Mata-mata Ele precisava Para renovar Ele não podia esperar Mais 6 meses Daquele Até o Modorrento Campeonato Brasileiro Terminar E aí o que ele fez Começou a surgir Fez surgir Na imprensa Que tinha propostas Que o Corinthians Teria que renovar Teria que renovar E aí foi chegando A final Segundo jogo Da recopa No Paquembu E o jogo Contra São Paulo E você tendo Que ser campeão Do torneio internacional Contra o seu rival Tendo a vantagem E aí você Como dirigente Num renova Com o que o cara Tá pedindo Perde a final E aí vai falar É o seguinte Eu perdi a final Porque o Sheik Não jogou É isso que tinha que ter feito Visoni Isso que tinha que ter feito Se você é dirigente Tem que ter capacidade De tomar uma decisão difícil Se você é cruzão É covarde Tem que ficar em casa Se o cara é pipoqueiro Não pode ser dirigente O Corinthians fez um contato De cinco anos Para o cara jogar um jogo E o Corinthians já era campeão Que já tinha ganhado no Morumbi Não tinha a menor chance De perder no Paquembu Foi uma Como o São Paulo Fez com o Maicon Ano passado Pagou não sei quantos milhões Por causa de um jogo Se o dirigente é covarde E tem medo da torcida Vai para que bancado E precisa ser dirigente Eu acho um absurdo Essa explicação Eu concordo Com você que aconteceu Agora eu acho que isso não justifica Isso é um absurdo Quando você tem medo da torcida Vai ser torcedor E deixar de ser diretor Você não pode ser pipoqueiro Para ter um cargo desse Não, mas peraí Então O que o Verson Se eu entendi assim O Corinthians tem até o final do ano Para contratar Não, eu estou falando do caso do Everton Não é agora Então o dirigente tem um tempo Para maturar isso aí Só que tem até o final do ano O empréstimo Mas o empresário dele Na entrevista ao UOL Colocou um prazo Para começar a ouvir Outras propostas Terceira rodada Do campeonato brasileiro Que é semana que vem É, mas agora Belo Depois de que ele O Corinthians Chamou o empresário Para conversar A preocupação do empresário Era porque o Corinthians Estava pensando Só em Pagar o Bordeaux E não chamar ele Para conversar Para dar aquele aumento Tranquilo Aquela luvinha Na hora da renovação E aí como chamou ele agora E conversou Levou ele lá no CT Ganhou um tempo Agora o próprio É, o empresário mesmo Falou agora A gente está se acertando Eles me procuraram Então agora a coisa Então assim A parte do jogador Que estava meio Sumida na história Como o empresário Foi acalmado A tendência é que o Corinthians Ganhe o tempo Mas se não me engano O direito de prioridade Do Corinthians Para pagar Só os 3 milhões É até dia 30 de julho Se eu não estou louco Então o empréstimo É até dezembro Mas se eu não me engano É até dia 30 de julho Acho que foi o Bruno Andrade Que escreveu isso Ou publicou alguma coisa No blog dele Se não me engano É final de julho Que o Corinthians Tem que pagar os 3 milhões É, o que eu ouvi falar Aumenta o valor Eu acho Não, não O que eu ouvi falar É que também não é confirmado Vessone Que eu li Em algum lugar Precisava confirmar isso Não é que aumenta o valor É que depois de julho Se por exemplo O Monaco Faz uma proposta Para o Bordeaux De 12 milhões O Corinthians Continua tendo prioridade Mas precisa igualar Ah, entendi Até julho Até julho São os 10 milhões E independente Se o Barcelona Oferecer 100 milhões O Corinthians Pagando 10 leva Agora Se depois de julho O Barcelona Oferecer 100 milhões O Corinthians Precisa igualar Os 100 milhões Entendi É isso aí Então é isso mesmo Ou seja Você pode ir numa dessa Mesmo que se apertar Pagar 3 Garante o cara E no segundo semestre Pinta um maluco Aí querendo oferecer 20 Você ganhou uma operação 10 milhões Em 3 meses Vamos dizer Que você queira vender Depois o cara Porque você não segurou O cara quis ir E etc Mas você dá 10 Para poder garantir Mais 10 em 2, 3, 4 meses Então eu acho que Realmente é não perder Essa oportunidade O Corinthians foi bem Ao conseguir fixar Porque às vezes O clube bobeia Não só o Corinthians Todos E não coloca Os direitos econômicos Fixados E aí o cara Depois fala O cara estourou Agora eu quero 10 Eu quero 15 Então o Corinthians Ao fixar ali Foi bem nessa situação O Corinthians já passou por isso Outras vezes De não fixar E o cara explodir No Corinthians E depois você ter que sofrer Para ficar com o cara Como que São Paulo fez Porque trouxe o Maicon Não fixou E aí o Porto Simplesmente pediu O que ele quis Então Nesse sentido O Corinthians não vacilou Só que agora Tem que arrumar esse dinheiro Para não deixar Perder o prazo E aí outro vir E oferecer mais Você tem que igualar E não vai igualar E acabou E a gente critica bastante Aqui a diretoria Quando erra Eu quero só fazer um elogio Ao Flávio Adalto E ao Alessandro Por essas últimas negociações Do Pablo Que o Vessone está falando Que o Corinthians Emprestou Com os direitos Econômicos Fixados Em 10 milhões de reais Ao Jadson Que foi uma contratação Que acabou dando certo O cara chegou Tá voando Titular absoluto Enfim A manutenção Do Rodriguinho Que a gente discutiu muito No começo do ano O Rodriguinho deve sair Deve ficar A diretoria Se esforçou Com o que podia O que não podia Principalmente essa Deu aumento Para o Rodriguinho E acabou acertando Ele está sendo fundamental Para o time E tal E a gente pouco Está falando disso mesmo Acho que você fez bem De lembrar Porque no final das contas O cara já tem Quase 10 gols no ano 10 gols em mata-mata Ele foi fundamental No título paulista Na classificação Na sul-americana Estava sendo Praticamente também Na Copa do Brasil Porque ele tinha Feito gol No Luverdense Tinha feito gol No time de Minas Ele está sendo Fundamental em tudo E acho que É um ponto Que a gente pouco lembra Que foi bancado E que muita gente Era contra Vende logo É 4 dinheiros O Rodriguinho Não vira nada E no final Realmente Foi uma daquelas Que você banca O cara fica E você prova Que você estava certo E os diretores Eles sempre reclamam Da imprensa Vocês só criticam Porque realmente É mais difícil Quando uma coisa Dá certo As pessoas lembrarem De elogiar E eu Fazendo um meia-culpa Eu também É muito mais fácil Criticar quando dá errado Do que quando dá certo Você lembra Porra O diretor lá no começo Tinha acreditado E a diretoria do Corinthians É que a quantidade de erro É que a quantidade de erro É bem maior É sempre né Bela Ah mas você Estava sendo né Então tem que elogiar mesmo Porque esses aí Foram acertos Qualquer um aqui Que fosse diretor Do Corinthians A quantidade de erro Provavelmente Seria maior Que os acertos Mas enfim Fala Bela Você tinha chamado Fala aí É porque Você tweetou aqui né Que a gente já está Nesse instante Já estamos aqui Com a gravação Caminhando E aí o Rodrigo Colocou aqui Eu não sei também Para responder para ele Logicamente você vai responder Depois no Twitter Está aí no Twitter No podcast Mas ele fala Se procede a informação É o Rodrigo Que está no Twitter Perguntando se Procede a informação Aí como você O Vessone O próprio Vitão Estão aí Podem responder para ele Se o Walter está de saída Numa possível troca Como um coelho Ah estou vendo aqui Estava entre os dois E aí o Corinthians Fez meio frescura Para liberar E aí o Flamengo Se emputeceu E foi buscar O Alex Muralha Então o Walter É um sonho antigo Já do Flamengo É... Eu não duvido Que o Corinthians Que ele possa Querer sair Por exemplo Para poder ter chance Mais de jogar Ainda mais na fase Que o Cassio Está vivendo E etc É... A minha dúvida É que o Mancoedio Poderia ser um bom jogador É um canhoto Joga aberto Pelo lado esquerdo Enfim O Corinthians Não tem esse jogador Canhoto ali Hoje no meio Ali um pouco mais ofensivo Tem o Michael Mas o Michael É mais para trás É... Mas não sei Eu acho que É... Eu acho até que seria uma boa Desde que o Cassio Não se machuque E etc Porque Por mais que os dois meninos Tenham condição É... É diferente Você Está na sua meta Com o Cassio Ou com o Walter E... E está na meta Com o Diego Lá O Diego Andrade Ou... O Kaique Ou mesmo o Vidotto Eu... Acho que manter Cassio e Walter Numa equipe É um desperdício E é uma sacanagem Para Cassio e Walter Porque o Walter Como disse o Mauri Lima No ano passado Ele... Seria titular Em qualquer clube Da Série A Do Campeonato Brasileiro Eu acho que Eu concordo com o Vessor Que o Kaique O Matheus Vidotto Esses caras não estão No nível do Cassio Obviamente O Walter é um cara Que se o Cassio Machucar Torcedor pode ficar tranquilo Que ele vai lá e cata Agora Para ser reserva Eu acho que o Corinthians Estaria muito bem servido Com o Matheus Vidotto E com o Kaique Com um contrato longo Com o Cassio Se convencer o Cassio Posso discordar A não sair Eu acho que o Corinthians Poderia liberar o Walter Tem todo o direito De discordar Vitor Guedes Primeiro é o seguinte Eu concordo com a maioria Que o Walter É um bom goleiro É... Eu cacho o Cassio Bem acima da média Quando está em forma E quando não está Vagabundeando Eu tenho muita dúvida Se o Cassio estaria em forma E não estaria vagabundiano Se não tivesse o Walter No banco E não tivesse perdido A posição Eu acho que o Walter Até faz esse papel Do Cassio não poder Ter esse sossego aí E eu não sei Se com o Kaique No banco O Matheus Vidotto Se o Cassio Já não estaria ali Acima do peso Não estaria dando resposta Para o treinador de goleiros Enfim Eu acho que o Cassio Em forma No auge Ele é um goleiro Até de nível De seleção brasileira Não descarta Ele voltar a ser convocado Para a seleção Enquanto se perder Em eliminatória Em preparação Para a Copa E eu acho que o Walter Que também Não é um Cassio Ele é um jogador Que correspondeu Quando entrou Mas não é um jogador De seleção brasileira Eu acho que o Walter É um reserva Que deixa Que faz bem Para o titular E não é um salário Tão grande É uma posição Que faz tanta diferença Você abrir mão Eu manteria o Walter Se pudesse Eu acho que o Walter Faz bem Para o Corinthians E para o Cassio E deixa eu falar Aqui do pessoal Que apoia a gente Andréa Mantovani Emanuel Silva Tiago Nepomuceno Eu estou vendo Aqui o grupo De WhatsApp O pessoal Que está conversando Nesse momento No grupo De WhatsApp Porque quem apoia a gente Para quem não sabe Entra lá Lá no apoia.se Barra podcast Tem um grupo De WhatsApp Dos apoiadores Com a presença Do Vessone Do Maércio Minha Até o Teleco Está lá No grupo De WhatsApp E no mínimo Essa Andréa Deve estar falando Mal de mim Mas não tem nada Não É da boca para fora Luciano Coutinho O Guilherme Henrique O Tiago Nepomuceno Eu já falei Deixa eu ver quem mais O Teleco Falou aqui também No grupo O Hermes Nosso apoiador Hermes Crox Codilo Está aqui também Tiago Nepomuceno De novo Enfim Estou passando Para cima O pessoal Ah Tatá Também Do Tá Certo Que fez a entrevista Com o Danilo Manuel Silva Jaque Zarzar Enfim Se você entrar lá No apoia.se Barra podcast Mão A partir de 5 reais Você ajuda a gente A fazer o programa Continuar com esse programa No ar E ainda Pode participar Desse grupo De WhatsApp Dos apoiadores Do podcast Mão E pode conversar Com a gente Todo dia A gente está falando Através Do grupo De apoiadores A Andrea Ela falou Marco Bela É muito simpático Mas colocaram O grande time Aí ele vai lá E coloca o nome Do Maércio É Fala da boca pra fora Fala da boca pra fora Porque no particular Comigo Ela me ama Para finalizar Esse negócio De negociação O Vessone Escreveu no meu timão Outro dia Do zagueiro Chileno Uruguaio Paraguai Boliviano Venezuelano Roco O que tem Desse zagueiro aí Vessone É O que tem Nesse zagueiro É que ele foi oferecido Ao Corinthians Esses empresários aí Que Que ficou na órbita Na órbita Do Do futebol Tem aquele Paraguaio Que é o O Regis Marques Que traz todos Do Paraguai Parece que tem um cara Que também Que cuida muito Dos chilenos E ele foi oferecido Ou se foi passado O nome Para o Sifuti O Sifuti Repassou Fez a análise Toda lá em cima Do cara E etc Mesmo Se ele sendo Da seleção Um chilena Tudo Do Cruz Azul Mas Isso é meio Praxe E foi passado Da comissão Técnica O problema É a falta De grana Que a gente Vinha falando O clube Vai se esforçar Agora Para manter O Pablo Que é o maior Esforço E o maior Reforço Que o Corinthians Pode ter Para a zaga Então Por mais Que o cara Seja bom Zagueiro Por mais Que o Corinthians Possa ter Interesse Eu acho Difícil Disponibilizar Um dinheiro Para contratar O B Sendo que O A É o plano Que os caras Mais querem Então Acho que Antes de permanecer Com o Pablo Dificilmente Acontece Alguma coisa Em relação Ao zagueiro Ainda mais Um zagueiro De seleção É complicado O Corinthians Contratar Um cara Desse nível Para ser Reserva Do Pablo E do Balbuena Eu estou lendo Aqui o blog Do Perrone Que o Teleco Retuitou no Twitter Aqui Eu ia encerrar Esse assunto Negociação Mas acho Importante Blog do Perrone No Wall Com Dasler Marques Que é um dos jornalistas Que eu mais Admiro Que tem Muita notícia Importante Sobre o Corinthians Grande Dasler Marques Escreveu aqui O Corinthians Foi informado Pelos empresários De Guilherme Arana Que o Bordeaux Apresentaria Uma proposta Oficial Pelo lateral Envolvendo Os direitos Econômicos De Pablo Como parte Do pagamento A direção Alvinegra Cortou o assunto Avisando Que não venderia O jogador Antes de Dezembro Então O Bordeaux Está querendo O Guilherme Arana E está colocando O Pablo Na jogada Eu pessoalmente Não tem nada A ver Com essa matéria Não estou concordando Nem discordando Da matéria Até porque a gente Não duvida De informação De colega Mas a gente Tem outras informações Eu particularmente Penso que o Guilherme Arana Sairá na janela De transferências Do meio Da temporada O Corinthians Não segura O Guilherme Arana Eu acho Em julho Por que? Explico Está precisando Muito de dinheiro E tem muita equipe Que vai fazer oferta E o Corinthians Vai conseguir vender bem O Guilherme Arana Apesar de Se eu não me engano Só ter 40% Dos direitos dele Mas mesmo assim O Corinthians Ganharia uma bela grana No meio da temporada E se segurar ele Até dezembro Como diz aqui a matéria Dezembro Todo mundo sabe Que não é a janela Quente europeia Dezembro Não é a janela Em que as equipes europeias Investem mais As equipes europeias Investem mais em julho Então o Corinthians Vai conseguir vender Por mais dinheiro Em julho Do que em dezembro Por isso Pelo que eu converso lá Eu acho que o Corinthians Não segura o Guilherme Arana Para depois de julho Mas eu não sei Se entraria Nessa negociação Do Pablo É mais fácil Que nem o Vessone Falou o Corinthians Arrumar um dinheiro Para comprar o Pablo E vender o Guilherme Arana Separadamente Até porque lucraria Muito mais com isso O que você acha Vessone? É assim Eu vou dar dois pontos De vista O para vender E o para não vender O para vender É o que você está Dizendo mesmo É o cara Que pode ser a galinha Dos ovos de ouro O Corinthians Acho que pôs no orçamento dele Na provisão do ano Que precisaria Mais ou menos De 40 milhões De reais Em venda De jogador E praticamente Não fez nada Durante o ano Não vendeu ninguém Então Se tem ali O mínimo Para conseguir De valor De venda Eu acho que Deve ser o Arana mesmo Então vendo esse lado Que você disse Realmente Por outro lado Como é o último ano Do mandato Do presidente Ele pode Simplesmente Falar Eu não quero Vender ninguém Não vou bancar Eu quero Ficar até o final do ano Com esses jogadores Quero fechar meu ano Bem E você não vende Entendeu Até porque Você vai estar saindo E você consegue Bancar o jogador E bancar quem você quiser Fica mais fácil De você segurar a bucha Entendeu Nesse sentido Porque você sabe Que até se o empresário Ficar chateado Por exemplo Você já está saindo mesmo Então Ah o cara vai ficar bravo Não vai me querer Mais pôr jogador aqui Não vai querer mais Liberar ninguém Ou Vai forçar a saída De outros jogadores O cara vai falar Tá não estou nem aí Estou saindo mesmo E não tem problema Então Eu vejo Tem esses dois lados Um que Há necessidade de dinheiro Que possa fazer Realmente vender Como você está dizendo E tem acho que Esse outro lado Que pode dar uma tranquilidade Para o torcedor Porque o presidente Está falando de uma forma Muito firme Não vou vender Não vou vender E eu acho que ele está Muito firme Por isso Porque É o último mandato dele Ele não fica Meio que Entre aspas Sem rabo preso Com ninguém Nem com o empresário Do cara E com ninguém Entendeu Acho que ele fica Um pouco mais forte Nessa hora De tomar qualquer tipo De decisão Pelo menos Vendo de fora Assim É o que eu penso Para mudar de assunto Eu vou pôr aqui Uma convidada especial Para dar a opinião A respeito de tudo Tudo que a gente falou No programa até agora Deixa eu ver Se eu consigo colocar ela Aqui no meu headset Essa convidada especial Aqui Calma aí Deixa eu dar o play Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Vai ganhar É então Essa é a nossa convidada Participação especial Aqui No podcast Mas bem hoje Bem hoje Quem entendeu Entendeu Enfim Vamos falar dentro de campo Corinthians e Vitória Vitória e Corinthians Domingo Em Salvador 4 da tarde Estádio Barradão Pedro Henrique No lugar do Pablo Pablo não tem lesão Mas fica fora desse jogo Pedro Henrique Balbuena Na zaga No restante Equipe titular Em campo Contra o Vitória Corinthians ganha Empata Perde Para você Vitor Guedes Ganha Quanto? 1 a 0 Por que? Porque eu quero Até isso também Agora E tem que responder Por que? Nem vou dar palpite Ah mas porra Ganha do Vitória Por que? Porque é melhor? Porque Vitória Quero 1 a 0 Para o show Quanto foi o Vitória Na estreia? Vitória 0 a 0 Com o Havaí Em Santa Catarina Jogou melhor com o Havaí Mas o Havaí Teve um pênalti escandaloso A seu favor Não assinalado Ah teve erro de juiz Teve erro lá Eu voto em ganha E o porquê? Porque o Corinthians Joga melhor fora de casa Então ganha 2 a 0 Fácil Você falou 1 a 0 Né Vitão? 1 a 0 Para mim 2 a 0 Maércio Ramos Ganha de 1 a 0 Também Porque tem Rodriguinho e Jackson Que fora de casa Jogam muito Gol de quem? Jô Em que tempo? Põe a mulher falando Fala primeiro Para adiantar a coluna Ajuda Pronto Tá feito No primeiro tempo Aos 12 minutos Primeiro tempo Daí o O Maércio já vai escrevendo Na coluna Deixa eu ver Quem mais quer dar palpite Aqui ó Calma aí Ah não tá aqui Calma aí Enquanto ele é presidente Porque acho que até Ele não vai falar mais Vai todo mundo Não calma aí Opa Deixa eu pôr Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Essa mulher foi presidente Do país É Então Esse é o palpite Da dona Dilma Em relação Ao jogo Corinthians e Vitória Quem ganha Corinthians ou Vitória Dona Dilma Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Tá certo A senhora tá certa Pra você Rodrigo Vessoni É o Corinthians Como É o melhor Visitante Da série A Do campeonato brasileiro Dos 20 clubes No ano É o que mais Somou pontos Tem quase 70% De aproveitamento Chupa Vitão É o melhor É o melhor visitante É o melhor visitante Do Brasil Então acho que o Corinthians Saber jogar bem fora Se fizer o que costuma Ser feito Nesses últimos jogos Inclusive Jogou muito bem No Inter No Beira Rio Ponte Preta São Paulo Laú Enfim O time Sabe se comportar Fora de campo Então se mantiver Essa sequência Ganha de novo E vai entrar O Clayson No segundo tempo E vai fazer Mais o Segundo gol Vai ser 2x0 E o segundo No gol do Clayson Olha só Clayson Clayson Contratação Já vai chegar Já vai viajar Vai jogar Já vai fazer gol Vai entrar e fazer gol Inclusive E a Dilma falando Pra caramba É Continua falando Mas ela não conseguiu Se decidir ainda Quem vai ganhar Quem vai perder Enfim O Rodrigo Vessone Explicou o porquê Viu Vitor Guedes Você tem que fazer Alguma coisa Ele ganha mais Que nós todos Pra fazer o podcast De mão Eu tenho que falar mais Vitor Guedes Um abraço pra você Até a próxima Meu amigo Aquele abraço Aquele coraçãozinho No ar A Alexandre Pato A todos Ah saudades Do Alexandre Pato Aliás Aliás Essa semana Fazendo um parênteses Aqui Vitor Guedes O seu último comentário Eu juro Discussão Quente Nesta semana No Instagram Do São Paulo Entre Alexandre Pato E Henrique Castelli Comente É Eu passo a bola É o fim Ontem Foi o dia mundial Contra a homofobia Não vou fazer Nenhuma piada Valeu Valeu Vitor Guedes Um abraço Pra você Rodrigo Vessone Tchau Tchau Abraço Falou Márcio Ramos Falou Belo Abraço Pra todo mundo Tchau Tchau Bate asa Márcio PODCAST 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 PODCAST